O Espaço de História e Cultura está agora com uma nova exposição. As obras do artista plástico araranguaense Newton Altieri estão expostas no museu para quem quiser prestigiar. Com o tema História da Arte, peças exclusivas feitas em madeira contam a história da cidade, do Brasil e de alguns aspectos culturais. A mostra de arte deve ficar à disposição da população até o próximo mês. Quem quiser conferir, o museu estará com as portas abertas de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã ao meio-dia e da 1h às 5h30 da tarde. Legenda Adriana Zanotto